Em Campo Grande, a Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação que teve como alvo uma rede de casas de apoio a facções criminosas. Segundo a corporação, a ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão de documentos e aparelhos eletrônicos. As investigações começaram em fevereiro deste ano, quando bilhetes com ameaças de morte a servidores públicos federais por parte de membros de facções foram interceptados na Penitenciária Federal de Campo Grande. Segundo o delegado da Polícia Federal, Alange Vigge, as casas de apoio são mantidas pelas facções que financiam custos como aluguéis, verbas para manutenção dos imóveis e passagens aéreas para os ocupantes de outros estados. E elas são mantidas aqui para dar apoio a integrantes da organização criminosa e também a pessoas que vêm fazer visitas na Penitenciária Federal de Campo Grande aos internos que aqui estão presos. Uma das casas tinha piscinas, seis quartos com capacidade para hospedar mais de 20 pessoas e aluguel estimado em R$ 5 mil. A polícia encontrou mulheres e crianças hospedadas nessas casas, mas ninguém foi preso. Seis detentos do Sistema Federal de Mato Grosso do Sul são investigados e podem responder pelos crimes de organização criminosa e ameaça. A operação mobilizou ao todo 30 policiais federais e 15 agentes federais de execução penal.